Olá, vou viajar de novo, a Mulher da Palavra, talvez não dá pra ouvir. Eu vou pro Espírito Santo, eu vou viajar para meus parques, que o Brasil me deu de presente de Natal. Então, eu estou embarcando agora, duas horas da manhã, e eu vou sozinha. E lá eu mostro pra vocês como é que vai ser. Eu cheguei no Espírito Santo, tô gravando, dá um oi. Bom dia, estou deitada, vou levantar agora. Hoje já é parto, eu cheguei terça. Ontem à noite, depois ainda teve um momento lá na praia, eu esperei minha irmã chegar do trabalho, a gente foi passeando shopping, meto perna, e voltamos. Hoje eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu acho que à noite nós vamos conhecer o meu apartamento que minha irmã comprou, que minha irmã vai casar em Fevereiro, aí comprou uma pê, mas durante o dia nem sei. Mas eu vou mostrando pra vocês. Eu tô mostrando por alto, assim, pra fazer um vlog bem resumido, tá bom? Estou aqui, deitada, para editar vídeo. Só que a Anta esqueceu de passar os arquivos do cartão de memória para o computador, e eu deixei o cartão de memória em casa. Eu tô aqui na casa dos meus pais. Aí eu falei, já gravei vários vídeos, né, me programei, porque eu tô botando vídeo dia sim, dia não. Ah, meu Deus, eu já esqueci de passar. Aí eu tô caçando, ver se eu tenho arquivo aqui antigo, já que eu gravei, acumulado, pra ver se eu consigo colocar. Mas os vídeos que eu queria botar, cadê? Não trouxe. E eu só volto dia 31, no último dia. Tem vídeo que eu tô desejando boas festas ainda. Tô ferrada. Hello, voltei. Agora nós viemos aqui, ó, meu pai, minha mãe. E Bibi já tá chegando. Vou mostrar pra vocês aqui no vlog, que ela ainda não apareceu no vlog. Ela tem vergonha. A gente tá esperando ela, que a gente veio, tava indo trabalhar enquanto tá com a gente aqui. A gente veio conhecer o apartamento, que ela comprou e vai pegar as chaves hoje. Né, mãe? É. É o Bruno? Não. É vídeo mesmo, pra internet. Meu cabelo, já. É... Aí tamo esperando ela chegar pra gente conhecer o apartamento dela. Como é que ficou olhando pra lá? Para, Juliana. Oi. Como eu tô sentindo, comprando o seu apartamento? O primeiro apartamento. Felicíssimo. Vocês estão felizes? Muito. Vou filmar vocês entrando. Ai, gente. Ai, que beleza. Vai. Não. Só nem eu sentar. Não. Não. Viemos passear no shopping agora. A mãe e a Bibi aqui toda embolada. A gente veio na correria, porque a gente tinha visto que a gente queria assistir minha mãe a uma peça dois e a sessão era oito e meia. Só que a gente chegou e já não tem mais vaga pra oito e meia, só nove e meia. Então a gente vai esperar e vai dar uma voltinha aqui no shopping. A Bibi é uma pessoa que não vai ter aparecido no vídeo, hein? Olha pro vídeo. Ei, tudo bom? Eu com meu vestidinho de bolinha, sabe? Só tudo. Não é o Bruno. Ai, gente. Ela toda hora pensa que é o Bruno, entendeu? E é Bruno. Ela vai botando no internet. Meu pai. Meu amor de Deus. Deus me perdoe. Elas têm vergonha de aparecer. Tô aqui falando que eu achei que é o Bruno. Ela tá de tudo. E ela ainda tá com muito chocolate, né? Ela vai me fazer inveja. Ela vai ser vindo. Ela tá fingindo. Ela tá morrendo até que foi. É perturbada. Mentira, tem tempinho ali. Ela tá fingindo. Tá brincando. Tá aparecendo o telefone. Então é isso. A gente vai assistir. Agora vamos dar a volta do chopp e depois vamos no cinema assistir o filme. A gente já tá querendo. Tá meio escuro. Não dá nem pra ver direito. A gente vai assistir. Minha mãe é uma peça. A mamãe é uma peça. Eu sou uma peça. E tem um cheiro de pipoca. E a mamãe não tá com sua mãe no cinema. Minha mãe vai no cinema uma ou duas vezes na vida. Sei lá. Aí quando ela vem ela fica toda sem jeito. Então agora a gente vai assistir. Hello. Não é bom dia. Já é boa tarde. Ai, tô sem ar. Aqui tá muito calor. Gente, vocês não tem noção. O Espírito Santo tá marcando na Bahia. Hoje é quinta-feira. Isso. Vou embora amanhã. Sexta passou muito rápido. E não falei com vocês hoje ainda. Já é de tarde. Já é o quê? Umas três horas da tarde. Eu estou cansada. E eu estou muito cansada. A gente rodou a manhã inteira. Eu e minha mãe. A gente fomos no shopping. A gente fomos. Foi ótimo. Nós fomos no shopping. Fomos na rua resolver coisa. Mercado. Um monte de coisa. E aqui eu tô dirigindo. Porque aqui eu consigo dirigir. Aqui eu tenho tranquilidade pra dirigir. Tenho paz. Porque aqui as pessoas respeitam o trânsito. Porque em Salvador eu não consigo dirigir. Não gosto. Odeio dirigir em Salvador. Aí. Agora de tarde. Mais tarde. Agora eu estou tentando ver se eu edito outro vídeo. Porque o último vídeo vocês gostaram bastante. Da primeira parte do tour. Do quartinho do bebê. Quem não viu ainda. Vai ficar aqui nos cards. No. E nos vídeos no final. E. Agora. Eu vou terminar de editar esse vídeo. E mais tarde. Eu tenho um encontro com as minhas amigas. Minhas amigas de faculdade. Que são minhas madrinhas de casamento também. Que é a Dai. A Bia. E a Poli. Provavelmente minha irmã também vai comigo. Pra gente poder ficar mais tempo juntas. Então eu vou encontrar com as meninas. Porque. Mesmo longe. Toda vez que eu venho aqui. Eu sempre encontro com elas. Pra gente manter a amizade. E se der. Eu filmo pra vocês lá. Se eu sumir assim. Se não der. Não sei. Porque as meninas também tem vergonha. Eu não filmo. Tá? Vou tentar filmar lá. E aqui. Eu tava filmando aqui. Que eu tô em cima da cama. Olha só. A louca. Em cima da cama da minha irmã. Aí. Só pra mostrar. Esse quadrinho aqui. Esse quarto aqui era meu. Quando eu morava aqui. Aí depois minha irmã veio pra cá. Porque o quarto dela era o outro. Aí o outro. Só tem um cacareco dela. De casamento. Porque ela vai casar. Mês que vem. Então tá as coisas do enxoval dela. Aí. Esse quadrinho aqui era meu. Aí depois ela pegou pra ela. Aí olha essas fotos. Gente. Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim de perto. Pra vocês verem. Tem mais da minha irmã. Mas aqui ó. Eu e ela. Antigo. Bruno e Tiago aqui. Que é o noivo da minha irmã. É a do noivo dela. Olha isso. Pera aí. Deixa eu ver. Tem umas. Eu e o bebê muito antigo. Deixa eu ver. Pra cá. Não. Tinha uma muito antiga dela com o Brutus pequenininho aqui. Olha aí. Brutus baby gente. Olha isso. Muito cotoco meu filho gente. Hoje em dia. Brutus pequenininho da gente aqui. Viemos passear. Né mãe? Dá oizinho. Oi. Viemos no Farol de Santa Luzia. Por cima do outro. Mãe dá oi. Oi. Tudo errado. E agora? Agora tá melhor. E a gente vai no Farol de Santa Luzia. Que é um ponto nítido aqui. É bem antigo. Mas olha que agora. Há pouco tempo reformaram. Restauraram. E tá bem bonitinho. Vou mostrar aqui. Lá disso. Música Música O vento está péssimo. E viemos na praça. Hoje tira a porta. Não dá pra ouvir nada. Música 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 Hello. Vou terminar meu vlog. Nesse ambiente aqui. Lindo, maravilhoso. Pra vocês. A prainha daqui dos casas. Que é a praia de cinema. Pra quem não conhece. E eu gravei um vlog desses dias. Que eu passei lá na casa dos meus pais. Lá no Espírito Santo. Esqueci de finalizar. Já cheguei. Já é ano novo. Já estamos em 2017. E o vlog vai ao ar hoje. Então eu tô gravando aqui. Pra poder falar pra vocês. Hoje é o primeiro dia do ano. Que eu quero agradecer por todo o carinho. Por tudo que vocês fizeram por mim em 2017. Por cada novo inscrito. Por cada like. Por cada curtida. Comentário. Por tudo. E todas as minhas redes sociais. Não só aqui no YouTube. Então agradecer demais o carinho. O carinho que vocês estão tendo. Pra minha filhotinha. Que vai nascer. Minha baby Alice. E eu espero que estejamos juntos em 2017. E que esse canal possa crescer muito e muito mais. E que a gente possa conseguir. Todos nós alcançar os nossos sonhos. Nossas metas. E é isso. Então eu desejo muita felicidade. Muito amor. Muita fé. Muita paz no coração. E muita saúde pra todo mundo. Tá bom? Um beijo. Um feliz 2017. Obrigada por tudo. E não esqueçam de me acompanhar. Então me sigam em todas as redes sociais. Que por lá tem muitas, muitas, muitas fotos. E muitas novidades. Tá bom? Venho em 2017. Cheio de força. Venho em 2017. Cheio de força, foco e fé. Eu vou me dedicar muito mais. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dos novos vídeos aqui do canal. Tá bom? Um beijo. E feliz ano novo. E feliz ano novo.